Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo E galera, dessa vez estamos aqui com mais um vídeo de Roblox E hoje vamos jogar aqui Roblox no... Escape, galera, escape E hoje vamos ver quem tá aqui Ah, o cara vai escapar, né? Será que ele escapa, né? Porque... Porque senão ele não escapar, ferrou, né? Então, a gente tá aqui nesse jogo aqui que a gente tem que escapar da imboação, né? Da imboação Da bolsa da imboação Então, bora logo Bora logo, né? Bora lá, tio Bora logo, o cara vai escapar ali O cara não sabe, cara, vai logo, cara Vai logo, cara Isso, cara, boa Escapou, aê Só que meu... Vou sair daqui rapidinho, né? Porque eu não posso ficar nesse negócio aqui Não posso apertar, né? Mas tudo bem, né? Não tem problema Apertando o negócio sem querer Então, bora logo, bora logo, bora logo, bora logo, bora logo, bora logo, bora logo Já estamos aqui Ai, meu Deus Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre que eu vi Isso, bora Pula, vai, vai Pula, pula, pula Pula, onde que a gente tem que descer? Caramba Aonde? Ai, eu pensei que era por aqui Meu Deus, a gente tem que descer logo Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Rapido Aqui, aqui Boa, boa Não, não droga não a cara não acredito que eu perdi a nossa perdeu velho eu perdi na verdade os caras perdendo também chegou no fácil para ver os caras e os caras estão perdendo certeza daqui a pouco meu deus sou muito burro nesse mapa velho então a gente tá aqui nesse mapa aqui de escapar em doação né né como sempre esse mapa aqui me deu uma ideia de gravar então então que levando aqui esse mapa né então bora lá mas onde já deixe seu like se inscreve no canal ativa o sininho das notificações para sempre recebendo todas as novas aventuras tá bom então bora lá ai galera olha eu não tô eu não estou explicando a menina da hoje eu sou esse aqui ó sou eu sou esse aqui ó então vamos entrar vamos ver como que os caras tá nossa os caras tão tão pro em topo pra caramba tão pro tão e os caras morreu os caras não vão morrer a menina não tá morrendo ainda bem é é fez muito sobrar esse cara e essa menina aí então acho que eles vão escapar né talvez né tem uma menina aí também deixa eu ver só sobrar eles três ok meu deus peraí eu tô aqui tá tá aqui tá esperando aqui os caras chegarem chegar aqui eles nunca vão morrer né eles vão daqui a pouco morrer né o cara já morreu ali e ferrou pra... nossa já morreram agora vai ser uma escolha difícil boni e a boni agora e morreu também é infelizmente vamos ter que começar tudo de novo com esse que tem vale intervalo mas antes se você gosta dos meus vídeos de roblox já sabe deixe seu like e se inscreve no canal então a vocês estão me perguntando Kevin e a série as aventuras a série ainda vai voltar é que eu... eu quero... eu quero voltar gravar esses vídeos de roblox com jogos aqui que faz tempo que faz tempo que eu não trago esses jogos aqui de roblox então então tão me trazendo aqui Então bora lá, tem uma inundação aqui A série ainda vai voltar A série vai voltar, não se preocupe que a série vai voltar Deixa eu tapar aqui A série vai voltar, então Fiquem ligados aí E só sobrou eu Xiii, só sobrou eu aí na inundação Agora vamos lá, vai ficar difícil, vai ficar difícil pra caramba Fica difícil, fica difícil Consegui! Eita preula Eita preula Tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando Não, não, não Não, não Não Não, cara, não, não Não, droga Morri, Jefferson Ah, não quero falar Depois, depois Bora logo, bora logo, bora logo O logo tá cheio pra caramba Ah não Tá cheio Ah Droga É Felizmente Todo mundo Já Já foi Já foi IVF VVF Tá, bora logo ver o Jefferson Bora ver o Jefferson Jefferson, sai daí Jefferson Jefferson Não morra na instalação Não morra na instalação Não morra na inundação Jefferson Bora ver os caras Os caras tão pró aí Os caras tão pró Eu sou muito nofambi Quer saber Bora Ah, bora Pelo menos a gente tá indo nesse aqui Bora nesse aqui Bora nesse aqui Esse aqui é bom Esse aqui é bom Esse aqui é bom com certeza Esse aqui é bom Esse aqui é bom Então bora lá nesse É, bora lá né Porque O que eu quero, né Então bora lá Bora lá Bora lá E O começo redondo Eita Pega agora Vamos lá Corre, corre, corre Corre, corre Pula 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 da internação Não, não, não Corre 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 Eu sou muito burro nesse mapa Ai Não vou entrar, não vou entrar Não vou entrar Eita Nossa Nossa Se o Jefferson morrer Ferrou Jefferson morreu Não, droga Não dá pra entrar Não dá pra entrar Corre Corre Eu pulo aqui Eu vou pular aqui Não Não, droga Eu morri Morremos Droga Agora eu sou Ah Ah, então foi isso Foi isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou já sabe Deixe seu like Infelizmente a gente não conseguiu escapar Na inundação Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram já sabe Deixe seu like Com o Jefferson aqui também O Jefferson participou Né Jefferson E é isso E falhou Tchau 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 Tchau.